E aí, gente, vamos falar de um filme, assim, um dos mais top 10, dos mais perturbadores que eu já vi. Sim, filmes bizarros. Vou botar na hashtag filmes bizarros aí que eu tenho no canal. É o Serbian Film. Esse filme é absurdo. O filme começou e eu pensei, ah, já vi coisas muito piores. Hum, Rob Zumbi já fez coisas muito piores, mas não. É um filme que começa a ficar mais perturbador a cada instante. Tudo que tu pensar que tu já viu de perturbador, esse filme ganha. É uma coisa absurda de te impedir de dormir à noite. É muito terrível, assim, é um filme que fala sobre temas muito peculiares, muito complicados. E ele também, assim, o interessante desse filme é que ele tem uma história, mas também tem uma moral. Tem por que ele ter feito. Não é simplesmente, ah, é um filme idiota, cheio de violência. Não. Ele tem um porquê de ter sido feito, de um porquê de uma crítica social, o que seja, alguma coisa assim. Então, o filme conta a história de um ator pornô, que era muito famoso quando era jovem. E aí a vida dele ficou pacata, ele teve um filho, casou e não trabalhou mais, só fazia bicos, coisas assim. E a família dele estava com um pouco de dificuldade. E um diretor estranho, que queria fazer um filme de porno artístico, chamou ele, mas assim, é tudo muito bizarro. As pessoas são muito bizarras, tudo é muito estranho. E aí tá, né, pensou, ah, vão pagar muito bem, posso mudar de vida. Quem sabe eu possa fazer mais um filme, né, e a mulher dele aceitou de boa, então ele foi ver o contrato. Então, tudo corria bem e ele começou a fazer, só que ele teve que fazer algumas coisas bem estranhas pra começar a fazer o filme. E o filme todo era muito obscuro, muito bizarro. E tinha várias pessoas envolvidas e daí envolvia pedofilia, necrofilia, um monte de coisas bizarras e ele ficava em choque com aquilo. Então, eu não quero dar spoiler porque esse filme realmente, pra quem gosta, merece ver. Porque ele é ótimo pra psicólogos também que querem investigar o ser humano e entender o porquê daquilo ali, né, e daquele outro. Bem interessante. E, assim, a mensagem que eu acho que o filme deixou foi que como o ser humano é capaz de corromper o outro e fazer com que o outro faça as coisas, assim, que vai gerar um remorso, vai gerar uma revolta pelo resto da vida da pessoa sem querer que ele faça, sabe? Que nem assim, como se alguém me forçasse a fazer alguma coisa, só que eu não quero fazer, mas eu tô fora de mim e eu acabo fazendo, mas eu retomo a minha consciência e me arrependo pelo resto da vida. Então, é um filme bem tenso. E a trilha sonora, assim, o tempo todo, te deixa numa tensão muito terrível. É um filme bem estressante, assim, e é muito violento. A pior cena, nem vou dizer aqui, que é uma coisa que eu achei que nem poderia existir, porque é absurda. Vocês que irão assistir vão perceber e vão saber do que eu tô falando. Tem duas cenas que me deixaram chocadas, que é no meio e no final. Então, é um filme, assim, que realmente vale a pena. Espero que vocês assistam. E se assistirem, os comentários estarão ativados aqui embaixo e me digam alguma coisa.